O que eu disse foi, em resposta, aquilo que eu tinha tentado demonstrar era que o regime pouco claro ou atrevido para se combater pela via legislativa o branqueamento de capitais e o financiamento do turismo, poderia também provocar um dano no Estado-Direito Democrático, ou seja, nas balizas, nos pressupostos, naquilo que está consumidado no Código Penal e no Código Projecional. E é essa tentativa que eu vou fazer. Vejo que existem alunos, eu trazia uns slides como é que muitos, a pegar os caras e sempre uma ferramenta para a terra se defenderem. Vou tentar deixar ao fim e vou demonstrar passando rapidamente que existem mesmo, para que não seja também acusado de ser um falso, digamos assim, documento, mas vou tentar, pelo menos, gastar metade do tempo salpicando alguns dos elementos que eu acho que podem, no mínimo, levar conclusão de que, efetivamente, um regime jurídico atrevido, descuidado, precipitado, pode também fragilizar o nosso Estado-Direito, como tentarei fazer aí o confronto. Não encontrar com duas simulidades, mas fazer o confronto com algumas normas que hoje são possibilidades e ditas que são processuais e constitucionais que, para isso, penso que nos podem orientar. Desde logo, fiquei surpreendido, há muito óbvio, quando vejo uma lei que nos identifica, a Lei nº 53 de 2017, o branqueamento de capitais e o financiamento ao turismo. É a mesma coisa que nós, de contabilidade, temos o balanço de tesouraria da imprensa. O branqueamento da tesouraria é um descarto, digamos assim, o valor líquido para pôr a funcionar o sistema financeiro, do financiamento, mas são coisas distintas. Nós estamos a ver financiamento ao turismo. Com o roubado de branqueamento de capitais, é, sim, um exercício para tratar de forma global, sem ter capítulos, fazendo o que hoje já temos, que é quase uma codificação, mas chama-se, não é codificação, não está sistematizada, mas, ao exemplo, a coletânea do branqueamento de capitais é algo, assim, um carinho estranho. E creiam que não existe nenhum tratamento separado entre o que é o branqueamento e o que é o financiamento ao turismo. Aliás, é por isso que nós, por vezes, nas concepções, nos conceitos, há uma razão meramente teórica das coisas, que encontramos justificações, por exemplo, no caso recente, que é o ataque, a invasão de tal objeto, em que estão trinta pessoas presas, simplesmente porque há um fenómeno de terrorismo. A ver no próprio conceito, porventura, se inclui, se preenche, através de uma medida efetiva, mas que nós sabemos que é um efeito de menor consequência. Ou seja, teoricamente, podemos lá estar, mas naquilo que é a visão do sedão comum, não há assim uma receita daquelas que nós costumamos ver associadas ao terrorismo. Também aqui na NEI, nós temos algumas coisas que nos surpreendem. Fazemos um link entre vários patamares, que depois ficamos com alguma dificuldade a perceber onde é que o legislador quer chegar. O legislador identifica um conjunto de agentes, são-lhes obrigados a fazer um conjunto de coisas, esses agentes estão listados e perguntam, mas são 5? Não, são 25? Não, são todos. Porque, em um dado momento, tem uma válvula que diz todos aqueles, as sociedades que têm uma divindade imobiliária, também são agentes que estão envolvidos, que estão inseridos na listagem primária daquilo que é o regime, hoje, jurídico, do orientamento de capitais e do financiamento público. Esses agentes se desenvolvem, porque há muito, os profissionais independentes, os educados andavam sempre a tentar não se prender nessa teia, mas não conseguiam, já lá estão, os TOC, os ROC, todos os consultores, todos lá estão, as empresas financeiras e não financeiras também lá estão, existe um regulamento para o setor imobiliário e vários outros regulamentos sectoriais que englobam todas as empresas com agentes. E, quando se fala em agentes, é que, na faculdade, nós, quando fazámos em agente, normalmente não era o agente da polícia, não era o outro, não era agente. Aqui, o agente é aquele que, sendo, tendo um papel de promoção do combate, ele pode se envolver como agente no sentido do ilícito. O que não se distingue aqui a participação é que o autor em cúmplice, muito menos que o autor moral, até a verdade diz, existe, não há nada disso que se diz, é que os agentes estão obrigados a fazer coisas, e uma coisa que eles estão obrigados é denunciar, e estão obrigados a denunciar, e estão obrigados a denunciar em que termos, estão obrigados a denunciar sempre, e estão obrigados a denunciar sempre quem, as entidades que têm as competências para desenvolver o processo de crime. E quem são os representantes desses agentes, aí também diz. Então, nós começamos logo, quando se identifica com os factos típicos, ilícitos, julgamos que estamos a falar de 5 de 6 factos, a facilidade da tipologia de crime, nós estamos a falar num conjunto de alíneas do artigo que começa na A e que acaba na RRRR, com 4 E. Imaginem, agora fazendo aqui a desultiplicação, com as alíneas, vamos levar 10 páginas de factos típicos, que podem levar um agente, daqueles agentes da lista incompleta, aqui, mas por produção, por ampliação, serão todas as empresas que se relacionam com alguma atividade que pode gerar trocas nos fluxos de dinheiro ou de imprensos. Então, nós apanhamos aqui com uma surpresa, e o digo nós, os advogados, porque nós, os advogados e os juristas, também já tivemos outra posição, o único problema que temos é que temos cliente, temos alguém com quem temos que falar, não é, nós não falamos para o abstrato, nós falamos para uma pessoa que nos pergunta, isto é ilícito ou não é ilícito, quantos factos próximos destes nós temos que apreender, para saber se estamos fora ou dentro dessa ilícitude, e o que acontece é que o atletado para dar uma consulta tem que aumentar o apreço para o dobro, porque só para ler as 45 páginas de ilícitos, já vai, digamos assim, consumir a algum tempo, mas ao momento que isto é uma brinca, não é ao metro, se vai nos alunar, mas neste caso, a termos aqui, uma dificuldade, foi um excesso legislador, nada, com decepção, daquilo que são os factos que... e chamam-me mesmo de factos que é ilícitos, o que é algo estranho. Depois, acabam por conformar esta ilícitude naquilo que é um capítulo de sancionatório, naquilo que eu defendo, aqui o responsável do meu escritório desta área de sancionatório é o Dr. Miguel Matias, que é realmente um socialista nato nisto, e hoje em dia, esta questão do normal já foi, agora é de sancionatório, porque até esta fala já conta, ou seja, nós temos é que ver para o âmbito da defesa que temos que fazer, se andamos só no Código Penal, já andamos aí, porque também há uma diretiva que está aqui e diz que aponta aqui em micro-estados têm que encontrar medidas que não passam em toda a legislação para o combate. Dá a indicação que alguma coisa tem de fazer para combater o abrangimento de capitais que não passe a toda a legislação. Não sei se é chapada, mas alguma coisa, vou dar a vida aí, de novo. Então, o regime de sancionatórios dobra-se entre pontos, e está a se dar com estúdio, vocês não se preocupem, aí ao fundo, vão ouvir? Vão ouvir ao rodão? Não, não é preciso entender este, eu já fico contente, pelo menos um oeio que não se desfaça completamente. Dizer que, há slides para o estudo, este giz de sancionatórios de obra em três partes, a parte vice-criminal, contra-operacional, e depois disciplinado, e mais umas bancartelas, que é medidas calculares, que também se envolvem nestas sanções que o regime prevê. E porquê é que essas sanções possam ser desenvolvidas por quem? Quem é que são as autoridades que aqui são consideradas como competentes para fazeiros? Não, não sei como isso era antigamente. Agora, o Instituto de Turismo, é a ASAI, é o INPE, quer dizer, uma coisa que é do mercado das obras públicas, do imobiliário, da construção, e mais umas não sei quantas entidades, como são autoridades, outras são institutos, outras são associações, outras são outras coisas esquisitas, o que nós sabemos é que não são daquele Estado, do Estado Democrático, deste Estado Democrático, que nós tínhamos, não sei como me diz, já não são, e elas estão lá a fazer estas coisas. Mas diz, depois são contra-operações, depois já, também há slides para isto, só que as contra-operações que nós estamos aqui a falar, são contra-operações que vão de 50 mil euros a 5 milhões de euros. Pensa. Podem ser reduzidas para um determinado escalão, mas reduz de 25 mil euros para 2 milhões e meio de euros. Eu fiz aqui umas contas, como sabem, o Código Penal também estabelece a confusão de medidas, prisão, é multa, ou pelo menos logo, não é? Se pode apagá-la como uma multa. E depois como é que se conta esse esforço financeiro como uma multa? Pode ir até 360 dias, pode ser 500 euros. Muito obrigado, isto tudo quanto é que está? Eu pergunto. Um cliente meu, se eu pudesse dar, não posso, se pudesse dar a oportunidade de ele ser julgado por um crime no âmbito do Código Penal ou por uma contra-operação desta, o que é que ele queria? Em termos económicos, queria logo ir para o Código Penal, porque no máximo, gastaria muito menos do que gasta, porventura, se tivesse aqui uma contra-operação em contra-operação desta doença. E é nesse sentido que eu achei que se podia fazer um confronto entre o regime do combate, bom combate, obrigatório, que é a vitória que já vem contra o terrorismo, e o regime normativo que a Constituição contempla, naturalmente, para as garantias criminais. Porque, se formos ver bem, neste capítulo, que era uma pena, neste capítulo das coimas, das contra-ordenações e das multas no que está formulado no Código Penal, nós encontramos a possibilidade de alguém, em vez de ir os três meses preso, levar, no máximo, digamos assim, a pena, multa, e gasta, porventura, um décimo do que gastaria se tivesse cometido uma falta onde era aplicável esta coima que está prevista no regime moral. E porquê? Se dissesse que era para financiamento ao turismo ou não compreender, se dissesse que o que estava aqui no caso era o combate ao financiamento ao turismo e ao comunidade. Só que o legislador disse logo que isto é independentemente do valor. Ou seja, estes ilícitos não se sumam, de uma gradação de valor. E nós perguntamos é normal? Ou é? Ou não é? Não, não é normal porque o Código Penal também está alerta para crimes importantes, como os crimes são patrimónios, uma gradação em função do valor. Certo? Diz que até, no caso, 50 unidades de conta se considera um valor, considera, e muito considera, serão 200 unidades de conta. Só que, às vezes, quanto é que a unidade de conta? São 102 euros. Se multiplicar por 200 unidades de conta, dá muito menos do que, digamos assim, o papel é uma ligeirinha das telas que estão previstas nestes dias. Então, porquê que o legislador não considerou para combater o arquivamento de capitais um teto mínimo em valor para fixar uma base de ilícito, para desgraduar determinado tipo de condutas, e meter tudo num género de uma rede que, no fundo, é uma rede que não é uma peneira, é uma rede que é um sombreio. ou seja, tapa e não neve. Esconde e não deporta. Ou seja, não faz a triplização, não faz a separação daquilo que tem separado, ao contrário, cria uma generalização. E com isso, o que é que acontece? Acontece que, na tal obrigação de denúncia, o que é que se denuncia? Operações suspeitas. E o que é que são operações suspeitas? Tudo isto há nos selados, mas por enquanto ainda vou gastar até nos selados. o que é que está com a obrigação da operação suspeita? O que é que nós temos aqui para considerar uma operação suspeita? Eu vou ler e depois passo no slide, mas já agora para ficar só com ele. Diz-se assim, as entidades obrigadas, quais são? Uma lista imensa, todas as sociedades que têm uma atividade na área do imobiliário, noutros setores da atividade, na área da própria coisa, nas áreas financeiras, não financeiras, tudo o que está, estas entidades, por sua iniciativa, já vamos ver quem responde por estas entidades. Estas entidades, o seu iniciativa, o informe de imediato do departamento central de investigação e ação formal, da própria Ingeral da República de Ciab, e a Unidade de Informação Financiária. Sempre que, vejo-me agora, sempre que, saia, suspeita, ou tenham as razões suficientes para suspeitar que certos fundos ou bens aumentam o risco de uma prática de terrorismo. não, não é de terrorismo, aí, eu tenho que concordar, é, provém de atividades criminosas ou estão relacionadas com a iniciativa de terrorismo. Vejam que, a obrigação de denúncia, quando nós sabemos que a denúncia é limitada no Código Final, certo? Infrações Financiais, é uma coisa, para o que fornecer as autoridades policiais, certo? Aqui é para todos, já vamos ver que não são todos, e não é para todos quando está em causa um crime que nós sabemos que esse sobre si pode, por então, não é para qualquer atividade criminosa, nomeadamente fiscal, uma invasão a unidade fiscal, se for estaria aqui, se for morir, e para isso tem de denunciar. E denunciar quem? Denunciar estas duas entidades. Em quê? Em um volante, lacrado? Não. Com um pequeno inquérito, com o nome das pessoas, com o facto, com as operações, com as suspeições. Eu pergunto, suspeições que ele conhecia? Não. Desde que ele tenha razões suficientes para suspeitar. E quais são as razões suficientes para suspeitar? Quais são os fatores de suspeição? É moral entrarmos no ídolo. É ele ser de cor. É ele ser de um país qualquer. É ele não ser Presidente em Portugal. É ele ter estado ausente de Portugal uns anos e voltaram. É ele ter se aposentado com o Ferrari e com a Rosa Rosa. Porque o Fernando nunca é comum. E isso tudo são os fatores de uma lista que esta lei tem em várias páginas que levam a que as pessoas que respondem por estas entidades tenham de fazer. Quem são essas pessoas? Também está o conceito na lei. Este conceito é um conceito que nós não encontramos no código das sociedades sociais, nem lá de nenhum. Pelo menos, no fim das esforças, como é o contrário. Chama-se direcção do topo. Aqui aparece na linha N também está no estuais. É o fundo que eu não sou o peço que classifica no estuais. Não classifica por exemplo isso. Eu ao lado aqui deste orador fico completamente de rasgo. E já andei por cá uns anos e não quero ter mais vindo sair com o nome de armitido. O que dizia na linha N diz assim direcção do topo. Qualquer dirigente ou colaborador com conhecimentos suficientes da exposição da entidade ao risco da exposição da entidade ao risco do branqueamento e do financiamento do turismo. Quando ao financiamento eu vou vender ou branqueamento tenho dúvidas, branquear é como aquele produto que havia branqueia sempre mais limpo. Às vezes não fica assim tão limpo. Mas mesmo assim confundir branqueamento com o financiamento do turismo é algo um bocadinho estranho. E depois disso, com um nível suficientemente elevado para tomar as decisões que afetem a exposição ao risco. Nós o que estamos aqui a dizer é que esta direcção do topo estes funcionários que dizem que estes funcionários são desenganados porque não, mas completamente eles 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 eles. Não ser necessariamente o mesmo órgão da administração para haver a direcção do topo são os administradores. Não, não. Não tem que ser administrador desde que esteja no planilhado com um nível suficientemente elevado. Nem dizem um, é que isto até é enfim, eu diria é quase estranho para a direcção do topo é que é um nível suficientemente elevado. Nem é elevado, tem que ser assim uma coisinha basta ter a capacidade de intervenção no risco e nós temos aqui a direcção do topo. Mas mais, mais, o legislador vai dizer para não haver dúvidas quem é tem que nomear como o responsável do cumprimento normativo. E aparece um outro sujeito agora sim um sujeito uma pessoa física não uma entidade pessoa física que se chama responsável do cumprimento normativo. então é um novo emprego que o muitos vão fazer tem é que saber as consequências deste emprego. Por favor, bem é remunerado e ao menos como coisinhas até 5 milhões de euros a coisa não é fácil. E quanto ao mínimo da coisinha também para não haver dúvidas a diferença entre a coisinha para as pessoas físicas e para as outras pessoas artificiais ou jurídicas ou pessoas coletivas são a diferença é de 25 mil euros para 50 mil euros. Não dizem assim para nós ganhamos o armário mínimo nacional mas para aquele efeito para comparar com as tais entidades que andam no branqueamento a diferença no mínimo é de 25 para 50 mil. Parece-se até um mínimo estranho. Então diz que esta entidade este responsável do cumprimento normativo está só bem bem ao fundo, está? O Estado diz assim As entidades obrigadas dizem que o elemento da subvenção do topo não é topo do topo não é um topo ou 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 equiparado para zelar pelo cumprimento do quadro normativo em matéria de prevenção do agrêndio de capitais de prisão de autorismo. O que quer dizer que deste grupo que é o tal grupo que tinha uma idade suficientemente aceitável é aspirado a uma pessoa e fica graduado em responsável do programa de normativo pode ser equiparado. Quem é que são os equiparados? Aí é que está. Os prestadores de serviços ou alguém que tem uma relação com qualquer outra empresa pode assumir pode assumir esta responsabilidade. É duvidoso há quem entenda que sim alguns dos setores os responsáveis de setores já deram conhecimento que teram reconhecido que podiam ser prestadores de serviços mas a questão é de que faz. Mas mesmo que não sejam prestadores de serviços sejam as pessoas da organização. Estas pessoas ficam responsáveis porquê? Pela tal denúncia de operações suspeitas. E ao fazerem essa denúncia de operações suspeitas se não alcançar esse resultado o que é que que ao passar o resultado no sentido de não denunciarem capazmente o que é que acontece? Tem escolhas e tem também alguma incriminação mas mesmo a série que não tem. Ou esta diretiva que foi transportada nesta lei que está a definir lei do atendimento do atendimento também criou três caminhos para afundar um bocadinho este tema e criou ainda mais algumas normas para tornar isto mais atentor. Noviadamente estabeleceu que neste caso deste regime a formação de impérios que é a possibilidade de ser alterada à pena para mais para o recurso diz está escrito não se aplica. e deve-se diz mais deve-se mencionar mencionar expressamente na decisão que não se aplica que é o pessoal quando vai aos advogados os advogados podem escutar não se aplica não está logo está escrito pode escorrer pode agravar obriga a fazer menção na decisão a formação de impérios que não se aplica. O doutor Ricardo Cabrudo ele usou o pelo está olhando bem como é assim ele está todo leio não é verdade juro que está no celular e está mesmo no celular ele está na lei mas é o que sempre faz com que há alguma confusão é natural o como diz isto é que uma acolha pola estranha as pessoas entremem-se e logo lá no escritório já estamos a lidar com isto assim e com com o que é o que é mas efetivamente não é fácil aceitar que no regime que se assinam agora desta natureza um isolador para além de ter este outro ciclo que não se aplicava também diga que tem que-se mencionar a decisão isso mesmo para intimidar que ventura aqueles que querem defender os interesses que os usados e o Mato Alberto tem esse direito o fácil agora queria estabelecer e está aqui para arrematar por dois slides uma pequena menção como é que isto se confronta com o direito constitucional a questão da denúncia se o nós estivéssemos a falar num regime contra a ordem nacional puro limitado razoável proporcional aos valores a defender eu até entendi mas não estamos a falar num regime sancionatório intencionalmente gravoso que o faz aproximar do regime anual mas para não termos dúvidas disso nós temos uma diretiva que ainda não está transcrita mas que já está naturalmente conhecida que diz que é a diretiva do 167 de 23 de outubro de 2018 que houve muitas coisas para além de dizer que também tem que se estabelecer uma indigriminação das responsabilidades fiscais para este efeito do branqueamento diz aqui no ponto 13 diz assim a diretiva tem que com o objetivo criminalizar o branqueamento de capitais mas por novo mas já está criminalizado está só que está a querer criminalizar o regime dos cálculos que é em cima uma mansão tem mais crimes que o acomodam quer na sua primisão e isso só que quer na seleção aqui diz criminalizar o branqueamento de capitais quando isto é praticado intencionalmente e com o conhecimento que os bens providem de uma atividade criminal só que aqui intencionalmente vai nos partindo durosamente é emergentemente ainda diz mais diz que esta indigriminação não é conhecida diretamente pode mesmo não saber não saber a origem e diz que sempre a seleção nacional encontrar medidas para punir ainda não conseguia determinar qual foi a origem completa destes bens existam também se percebe se for para definição o cobrismo percebe-se se for para o branqueamento já estamos nos domínios que é digamos assim na individualização do cidadão com a sua património e aí já estamos num outro nível de discussão depois no décimo quarto diz que o visto está desencorajado o branqueamento de capitais em toda a União Europeia deverão assegurar que o direito seja disponível com uma pena máxima de prisão de pelo menos quatro naturalmente nós já temos uma pena que vai dois a doze para o branqueamento em que é outro tipo de crime que se pretende formular isto não faria muito sentido nós já temos uma visão e o que realmente temos e aqui a questão se colocar testamente porventura dizem mas aqui quando dizem intencionalmente é dolosamente basta ler os outros pontos para chegarmos à conclusão que pelo menos eu enfim atrevidamente posso transmitir achar a conclusão que se quer ir um crime mais longe do que aquilo que é a revisão que eu respondo a um código penal ou a introdução do crime de branqueamento de capitais